Bom, pessoal, tem uma coisa muito importante. A gente viu aqui sobre autoconhecimento algumas coisas, mas tem um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer, é o alterconhecimento. O alterconhecimento é o conhecimento do outro, que é a caridade. Não adianta a gente ficar trancafiado num templo ou no alto de uma montanha, buscando a iluminação interior, ou o autoconhecimento, se a gente não fizer a caridade. Porque não adianta, a gente não vai conseguir fazer autoconhecimento. É impossível numa única encarnação. A gente não tem acesso, a gente é muito atrapalhadinho ainda. Mas Jesus só pediu uma coisa, ele pediu autoconhecimento? Pediu, né? Pediu para a gente conhecer a verdade. Mas foi o único critério para a salvação? A caridade. Então, no Espiritismo tem evolução, mas tem salvação, tem os juízos gerais, que Allan Kardec estuda no livro A Gênese, dizendo que de tempos em tempos a humanidade passa por essa triagem, por essa separação dos bodes e das ovelhas, do joio e do trigo, são as duas parábolas que representam isso. E Jesus fala que o único critério para separar os bodes, que são aqueles espíritos endurecidos do mal, que emigrarão da Terra, que não terão mais autorização de reencarnar no planeta, muitos já não têm, muitos já emigraram, inclusive, mas é necessário limpar os umbrais da Terra, diz o Espírito André Luiz. Então, tem muita gente ruimzinha reencarnando ainda, mas é a última chance, é a última oportunidade. Porque Emmanuel vaticinou uma data, não uma data limite, uma data fixa, exata, porque isso seria mistificação. Mas ele vai dizer, confirmando o que Humberto de Campos fala no livro Brasil, Coração do Mundo, Pato do Evangelho, as informações também do livro A Caminho da Luz. Ele vai dizer no livro Plantão de Respostas, da editora CEL, Centro Espírito União, que, por volta, por volta de 2057, a Terra já estará vivendo numa condição de mundo de regeneração. Ou seja, estará interditada a reencarnação de Espíritos endurecidos no mal. Então, nós estamos na data limite, na época exata mesmo, de dizer assim, olha, essa encarnação é a mais importante das nossas vidas, de Espíritos. Então, qual é a coisa mais importante que a gente tem que fazer? Buscar a salvação. E qual é o único critério para separar os bós e as ovelhas? Caridade. O quanto tive fome, deixo de comer, tive sede, deixo de beber, estava no e me vestiste, estive preso, enfermo, visitaste, era estrangeiro e me acolheste. Jesus faz da caridade o único critério. Então, não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa ser protestante, não precisa aceitar Jesus, ser batizado, não é pagar o dízimo, tem que fazer o que ele pediu, o que ele pediu? Caridade. Só que, com o passar do tempo, a caridade se tornou mais ampla. E, na questão 886, Kardec pergunta, qual o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Aí, os Espíritos ampliaram para benevolência, para com todos, ser bom para todos, ter boa vontade para com todos, para os bons e para os maus, os justos e injustos, os políticos e os não políticos, nós temos que ser bom para todos. Ser bom não é ser conivente com o mal, é para prender o bandido mesmo, o bandido tem que ser preso, e se melhorar, a nossa cadeia não melhora ninguém, só piora. Tem que, nossas penitenciárias, tem que sofrer uma revisão, como lá na Noruega, lá é até aberto. O preso entra, vai aprender uma profissão, sai de lá, diplomado, numa profissão, ou em várias profissões. e se reintegra e se torna uma pessoa excelente na sociedade. E estão vazias as cadeias. No Brasil, a gente é uma faculdade de crime, é uma universidade do crime, uma universidade de facções. Infelizmente, é assim, a gente precisa lutar para mudar isso no nosso Brasil. Porque quem entra lá sai pior, não sai melhor, com raras exceções, não é verdade? Então, se essa data, 2057, é verdadeira, não tem como a gente garantir. Joana de Angeles também fala por volta de 2060, através de Edvaldo Pereira Frans. São 200 anos após a chegada do Espiritismo no planeta. Nós vemos hoje que em 10 anos a gente avança o que levava séculos para acontecer. Então, nós temos um momento muito grave. Se for verdade, essa nossa encarnação atual é a mais importante na nossa vida de espírito. não há mais tempo a perder. Nós somos os trabalhadores da última hora, diz Haroldo Doutor Dias, fazendo esse calendário apocalíptico da hora profética, calculando um dia para Deus são mil anos e nós, quando começou a raça adâmica que está no livro dos Espíritos, quando é que chegou Adão na Terra? Há 4 mil anos antes de Cristo, está lá no livro dos Espíritos. A raça adâmica é uma raça, não é uma pessoa, ali é um simbolismo, é uma alegoria. já foi derramada a última taça do Apocalipse, segundo outros estudiosos, e Haroldo vai dizer que desse minuto agora de 2015, em 2015, começou a última hora profética dessa, do Shabá, dos sete dias da criação, a raça adâmica está no seu último dia, na sua última hora, cada hora profética tem 42 anos, 2015 mais 42, 2057. meus amigos, a gente não pode mais perder tempo, então a gente não pode esquecer a caridade, que foi a única coisa que ele pediu, pediu para ser bom para todos, lendo é volente, indulgente, perdoar, fazer a caridade material, fazer a caridade moral, divulgar o Evangelho, foi o que Jesus mais fez, divulgar o Evangelho. O que é que Chico Xavier mais fez? Divulgar a doutrina espírita através do livro e do seu exemplo. O que é que Kardec mais vai fazer? organizar e divulgar o Espiritismo, com a revista Espírita que ele lançava todos os meses, todos os anos, sem faltar um mês sequer. Foi um grande divulgador, mas aqui estava o solo fértil para receber a semente do Evangelho. A árvore foi transplantada, segundo o livro A Caminhão da Luz. E o livro Brasil, Coração do Mundo, Patrícia do Evangelho. Então vejam que é importante a gente ter consciência, é importante também da divulgação do Espiritismo, mas não podemos esquecer da caridade, não podemos só ficar buscando autoconhecimento. Temos que fazer a caridade. Então, cuidado, atenção com a caridade que é o único critério para separar os botas e oveiras e eu quero que todos nós aqui tenhamos merecimento para continuar reencarnando nesse mundo que vai se tornar um mundo muito mais feliz. A habitação dos Espíritos bons, onde não haverá quase sofrimento, teremos cada vez mais avanços tecnológicos, científicos. Há quem diga até, eu não sei, que a gente vai poder ter contato com civilizações extraterrestres. Interpretam a fala de Chico Xavier nesse sentido. Pode ser, existem. Nós somos extraterrestres, não somos daqui. A raça dâmica não é aqui da Terra. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Não há tempo a perder. Não há tempo a perder. E uma mensagem muito importante que a gente não conhece e que é muito consoladora também, chamada remuneração espiritual de Emmanuel, por Francisco Canto Xavier, do livro Perante Jesus. Vamos ver aqui? Olha o que Emmanuel vai dizer. Olha como o nosso karma é dinâmico, como não existe um karma inexorável no Espiritismo. Tanto que Allan Kardec sempre preferiu dizer lei de causa e efeito. Olha o que ele vai dizer. quando comenta a segunda epístola a Timóteo de Paulo. O lavador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Além do salário e moedado, o trabalho se faz invariavelmente, ou seja, sempre, seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. O trabalho acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo e induzindo-nos por isso mesmo a respeitá-lo. O trabalho promove a auto-educação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo e imuniza, nos vacina contra os perigos da aventura e do tédio que nos levam para as drogas, que nos levam para a depressão. Estabelece a preço em nossa área de ação, dilata, amplia o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, a gente conquista mais amigos, atrai simpatia e colaboração, extinga pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, opa, agora não é mais trabalho com uma obrigação, não é mais trabalho com alegria, com prazer de servir. Faz toda a diferença. Surge o ponto mais importante da remuneração espiritual, porque todo trabalho tem recompensa, mas o trabalho com prazer de servir, feliz em servir, em ser útil, vai dizer Emmanuel, toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para execução das sentenças que lavramos contra nós próprios pelas leis de causa e efeito, então não é Deus que nos condena, somos nós que nos condenamos pela lei de causa e efeito, criamos sentenças. se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Então, se nos encontra em serviço ao próximo, aquela reação da nossa ação terrível do passado, a gente ganha moratórias, a gente é aliviado, os fardos são suspensos para que a gente, porque a gente começou a ajudar ao próximo. E quando ocorre em momento oportuno o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, algum benefício, aparece o nosso auxílio, já que os semelhantes, já que eles, se convertem em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em cursos ou suprimindo-as de todo, todo o nosso karma, toda a nossa programação de sofrimento, se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para a retificação e tranquilidade de nós mesmos. Refletamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte sermos não sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Precisa dizer mais uma coisa? Dá para quitar todo o karma, seja ganhando moratórias, seja trabalhando no bem, reparando com o trabalho no bem, com o prazer de servir, a gente vai lembrar da caridade que cobre a multidão de pecados. É essa aí que cobre a multidão de pecados. Está nas nossas mãos. E sair daqui e ir para mundos mais felizes, inclusive. Não é só ficar aqui, não. e uma grande caridade também é a maternidade, é a paternidade. E a caridade tem graus. O bem tem graus. Allan Kardec vai perguntar em Líder dos Espíritos. Você tem alguns graus na questão de fazer o bem? Eles vão dizer que tem. Sim. Que o mérito depende da dificuldade. Quanto maior a dificuldade, maior o mérito da ação. O pobre que reparte o único pedaço de pão que possui dá muito mais diante de Deus do que o rico que lhe dá o que apenas lhe sobra. Jesus já nos ensinou isso no obra da viúva pobre. Então, a gente poder ajudar com sacrifício, com dificuldade, aí sim é que é melhor. Se puder criar só sem sacrifício, ajudar sem sacrifício também é bom. Mas o bônus é o salário bem pequenininho. Mas aquelas mães que cuidam de várias crianças, mães pobres, nesse frio, imagine, com várias criancinhas que estavam sofrendo no mundo espiritual e, graças a Deus, alguém ajudou a reencarnar. Vocês já pensaram quem vai receber vocês na próxima encarnação? Quem é que vai receber vocês? Porque o povo só quer ter um filho, dois filhos agora, porque quer dar riqueza para o filho, quer que o filho estude nos melhores colégios, ter as melhores roupas, tendo isso aqui, porque a gente tem vaidade, quer agradar todo mundo e quer colocar o nosso filho na prova mais perigosa que existe no planeta chamada riqueza, porque a riqueza é mais perigosa do que a pobreza. A gente quer oferecer o que há de pior no planeta para o nosso filho, além de ser filho único, ser um menino mimado. e a gente está fazendo uma limitação injustificada no número de filhos, talvez não é só planejamento familiar, pode e deve fazer planejamento familiar, mas só ter um filho? Será que é o melhor? Será que é o correto? Leia o livro Missionários da Luz. Vai dizer que a gente programou antes de reencarnar receber nossos entes queridos e também os nossos credores e espíritos que a gente devia muito, que estão sofrendo no mundo espiritual, querendo ir para um lugar melhor, a fila imensa para reencarnar e a gente conseguiu uma vaga na fila porque a nossa mãe, graças a Deus, nos recebeu. Minha mãe teve cinco filhos. Divaldo é o décimo terceiro filho de uma família muito, muito pobre. O médico mandou a mãe Divaldo abortar Divaldo. A senhora tem que abortar essa criança, ela vai lhe matar porque a senhora já está idosa, a senhora tem doze filhos. Ela disse, nem que eu morra, eu não vou matar meu filho. E aí nós temos Divaldo Pereira Franco. Olha quanto crédito que eles têm. Ele já está com 92 anos, parece que não morre nada. Uma doença é uma coisa impressionante. O Divaldo não é uma pessoa normal, não. Será que ela tem algum crédito, Dona Ana, no trabalho missionário de Divaldo Pereira Franco? Tem muito crédito, muito crédito. aquela mãe. Quem foi que salvou André Luiz? A sua mãe. André Luiz não tinha crédito para ir para o nosso lar, não. Mas a sua mãe, Espírito Superior. Dona de casa, que ninguém dá o menor valor, meus amigos. As mães são maravilhosas. A missão das mães é a mais bela que existe na maternidade. É superior à missão do que a dos homens. Diz o Livro dos Espíritos que a missão das mulheres é mais importante que a dos homens. que são elas que lhes dão as primeiras noções. Aí ela, o Espírito Superior, o marido atraía, tinha duas amantes e ela firme no Evangelho. Quando ela desencarna, o marido e as duas amantes vão para o umbral. E o que ela vai fazer? Vai para uma colônia acima de nosso lar, que André Luiz não tinha nem autorização de visitar. Ela aparece para ele e ele pergunta do pai, ele diz, meu filho, seu pai está no umbral com as meninas, as duas amantes. Mas eu vou reencarnar na Terra, vou receber novamente seu pai como marido e nós vamos receber as duas amantes dele como nossas filhas para que a gente conduza essas meninas na seara do bem. Vocês são capazes de fazer isso? De casar com o mesmo cabra? Receber as duas amantes? Então, a gente não está habilitado às colônias felizes que é superiores que ela é capaz de ir. O que é que ela faz? Ela mobiliza o ministro da colônia espiritual no nosso lar. Eu quero que o senhor ajude meu filho que está lá sofrendo no umbral. Ela é que tinha crédito, não foi André Luiz, não. E o ministro Clarencio sai da colônia espiritual ministro de nosso lar e vai para o umbral resgatar o filho dela. Porque a mãe de André Luiz tinha crédito. Porque muitos podem pedir, mas poucos podem rogar. Meus amigos, a maternidade é a coisa mais bela, é a missão mais nobre que a mulher pode. Ela é programada para isso. Quando ela aborta, ela frustra o instinto maternal, que é um dos mais poderosos do universo. E a gente não quer ter mais risco. Nascer num lar espírita, que bênção que é? Já perceberam que tesouro que é poder nascer em um lar espírita? E a gente não valoriza. E aí diz o livro missionário da Luz que quando a gente reencarna, a gente programou, eu vou receber cinco. Chega aqui, não, não quero ter filho, não. Fecha as portas, a gente esquece. aborta ainda, provoca obsessões gravíssimas, lesa o corpo espiritual e ainda tem aqueles espíritos que, precisando reencarnar, desarmonizados, ficam em torno de nós, fazendo a gente sofrer muito, gerando muitos problemas de saúde e de infelicidade. Diz o livro Vida e Sexo, Emmanuel também fala isso no livro Vida e Sexo, no capítulo Aborto, dizendo que era muito melhor até aquelas crianças difíceis do que ter esses irmãos no nosso psiquismo, gerando sofrimentos muito maiores. No livro SOS Família, Joana de Anjos vai falar sobre limitação de filhos. Meus amigos, é uma lição que eu não vou ler aqui para vocês não ficarem com depressão, que ela puxa as duas orelhas da gente. Divaldo diz que se fosse ter filhos, queria ter uma família grande, 12 filhos de preferência. Raul também, queria ter uma família muito grande. Eles não são bobos, eles veem os Espíritos, o que eles fizeram? Divaldo tem 672 filhos adotivos. 672, porque ele não é bobo. Raul, quantos tem lá na Maçã do Campeão, na Reimãs Fraterna também lá em Niterói? Centenas também. A missão de educar crianças é maravilhosa e nós não podemos esquecer. Não adianta buscar iluminação sem dar a luz para os Espíritos que precisam renascer. E dar a luz belíssima de um lar espírita. Divaldo Pirefano vai dizer que Jesus autorizou a reencarnação de um milhão de Espíritos superiores. Um milhão de Espíritos superiores estão já com a autorização de reencarnar na Terra desde alguns anos e eles estão procurando lares espíritas ou com a boa educação religiosa para poder renascer. Sócrates, Platão, Vitor Hugo, Chopin, Einstein, grandes missionários da ciência, da humanidade, um Francisco de Assis. Imagine, você ser pai de um Francisco de Assis? De uma amada Tereza? Ser pai de um Eurípides Barçanufo? De um doutor Bezerra de Menezes? Emmanuel até ele reencarnou. Dizem, por volta do ano 2000. E eles não têm nenhum lugar para reencarnar. E tem psicografias lá do movimento brasileiro de Chambuco dizendo que a legalização do aborto é uma tentativa das trevas de impedir que esses espíritos reencarnem em nosso país. A gente vai deixar o Supremo Tribunal Federal que não tem nem competência para legislar, legislar, criar uma lei mudando, dizendo que não, pode matar a criancinha se tiver até 12 semanas pode matar a criancinha sem nenhum problema e a gente ainda vai pagar com o nosso imposto por isso. Vamos deixar os ministros assumirem esse karma terrível na vida deles? Não vamos, não é, pessoal? Não vamos. Então está na hora da regeneração e a gente pode e deve ajudar, vamos ajudar. Porque a fila está lá, mas está muito grande. O que você está fazendo para diminuir a fila? Quando chegar do lado de lá, na Nazarene, eu quero reencarnar. O que você fez para diminuir a fila quando você estava na Terra? Não, só tive um filho. Então, meu filho, então aguarde aí. existem trevas, abismos, infernos, meus amigos, no mundo espiritual. Existem. Leu a série A Vida no Mundo Espiritual. Livro, livro, Ação e Reação, Libertação. A gente lê, tem que parar para não ficar com depressão. E Emmanuel disse, André, não relate todos os detalhes, não, porque senão isso pode provocar muito sofrimento nas pessoas. Ali está mascarado, está aliviado. Os quadros dos católicos do inferno, meus amigos, são verdadeiros. Existe muito sofrimento no mundo espiritual. É preferível reencarnar na África, mesmo que os pais morram de AIDS e malária, como eles morreram. Tem um milhão de órfãos na África. E o projeto Fraternidade Sem Fronteiras está lá, abrigando 12 mil crianças e idosos naquela região, em Madagascar e nas aldeias de Moçambique e na África Subsaariana, um dos lugares mais miseráveis do planeta. Aqui tem pobreza, lá tem miséria absoluta. E a gente não vai ajudar essas crianças, órfãos. Vamos passar o dia na TV, na rede social, nos jornais, no jogo de futebol. Não vamos fazer nada. As casas espíritas dos anti-trabalhadores, dos anti-sócios colaboradores. Está lá no livro dos médiuns, capítulo 30, que todo mundo deve ser sócio como eram sócios os membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Os sócios titulares pagavam 24 francos por ano. Os associados livres, que eram aqueles que não tinham direito a voto, pagavam 20 francos por ano. E para entrar, tinha que dar uma joia de entrada, como se fosse um clube. Você tinha que ter uma... pagar uma joia de entrada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. só podia entrar quem fosse convidado por um sócio. Não era qualquer mundo que podia entrar, não. E todo mundo colaborava. A despesa era desse tamaninho. Porque a despesa que a sociedade tinha era pequena. Kardec até ganhou uma renda grande, uma doação grande, quitou um aluguel por vários meses. Era praticamente só o aluguel. E as casas espíritas fazem um trabalho maravilhoso e a gente não ajuda financeiramente. A nossa casa espírita não é sócio, não colabora. E a gente ainda critica o dízimo. Jesus não criticou o dízimo. Jesus viu o dízimo na época dele e não criticou. Está lá no Evangelho, Mateus, ele fala do dízimo doendo, do cominho, da hortelã. Ele fala, vocês, fariseus, estão muito preocupados até com o dízimo de temperos, mas estão esquecendo o amor, a fidelidade, a justiça da lei. Importava praticar essas coisas, importava apagar o dízimo, mas sem omitir aquela, sem esquecer a misericórdia, a fidelidade e a justiça. É porque a gente nem lê o Evangelho, não conhece nem Jesus. E aí fica falando mal dos protestantes, dos católicos que pagam o dízimo. Estão fazendo muito mais do que nós, estão levando o Evangelho para muitas condições. Onde instala uma igreja evangélica, diminui depressão, diminui alcoolismo, diminui droga, diminui a violência doméstica, diminui tudo, melhora por conta do trabalho que eles estão fazendo. maravilhoso de divulgação. Ah, mas tem a doutrina da prosperidade. Está errada a doutrina da prosperidade. É, está errada. Mas a interpretação que eles dão, eles dão de boa fé, não dão de má fé, normalmente não. E pelos frutos a gente conhece a árvore. E nós que temos a maior renda per capita de todas as religiões, somos os espíritas, ninguém ajuda as nossas casas. será que isso dá certo? Eu soube que uma casa agora ia fechar. Está perto de fechar, não tem recurso, vai ter que fechar a casa sem ninguém socorrer. A gente vai deixar, fechar um ponto de luz, de socorro, no Brasil, coração do mundo, na pátria do Evangelho? É aqui pertinho, eu não sei o nome da cidade. Vamos pensar melhor, meus amigos. Vocês me perdoem, mas hoje tem uma companhia espiritual, tem um espírito que é raro de se aproximar de mim. Minhas palestras são todas de alegria, são de autoajuda, são de brincadeira, bem leves. O Samuel não está aqui, quem está aqui hoje é um espírito que é muito firme, muito severo. E aí você me desculpe o tom da palavra, porque ele fala dessa maneira, ele é muito firme. Eu não gosto quando ele se aproxima, mas quando ele se aproxima é porque é necessário. Porque quem está assistindo isso, quem está vendo pela internet, quem está aqui presente, talvez estivesse precisando ouvir pelo menos uma pessoa. E a gente precisa fazer mais. O Cristo clama por nós. Vai dizer Casimiro Cunha. Então, para nós encerrarmos. Só uma comparação. O que é que essa nossa caridade tem parecida com a de Francisco de Assis? Tem sacrifício a nossa caridade? É uma vez por mês, não é? A gente vai lá, uma vez por mês, faz um trabalho social, duas, três horas, volta para cá, faz sofoca fraterna. É bom, faça. Parece com a de Maitereza de Calcutá, esse nosso trabalho também. De Gandhi. De Uribe de Baçanufo. Não, a gente não é igual a eles, não precisa ser igual a eles, mas a gente precisa melhorar, precisa fazer com sacrifício, porque quanto maior a dificuldade, maior o mérito da ação. Sacro ofício, trabalho sagrado, precisa se esforçar mais. Então, vamos concluir. Dá tempo de falar sobre Jerônimo Endonça? Dá, dá tempo de falar de Jerônimo Endonça. Vamos falar rapidinho sobre ele? Vocês conhecem a história dele? Jerônimo era um rapaz saudável, alto, forte, adorava futebol. E um dia, a sua vida mudou completamente, porque ele foi assistir aquele filme e o vento levou, quatro horas de duração, e ficou em pé o tempo inteiro. E quando ele foi sair do cinema, ele não conseguia se movimentar direito. Os amigos tiveram que ajudar a levar ele para casa. E ele tinha muito orgulho. Ele se olhava diante do espelho, porque ele era alto, era forte, atlético. Passava os filmes daquele, do Tarzan, do rei das selvas. E aí ele, então, batia diante do espelho, batia no peito e dizia, Ê, Tarzan! Ele se achava o Tarzan. E aí, para a sua felicidade, ele se tornou espírita, foi buscar respostas. E numa reunião mediúnica, o Espírito incorporou e disse, eu trago uma mensagem para um tal de Tarzan. Aí ele, até comigo, né? Meu filho, agarre-se no cipó verde da esperança e da fé, porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento. E não vai ser fácil. Ele se prepara. E alguns meses depois, aquela doença vai se agravando, uma artrite reumatóide incurável, e ele vai para as muletas, andando de muletas, o atleta. e agora não serve mais. É para a cadeira de rodas. Da cadeira de rodas para uma cama ortopédica, ele vai ficar completamente paralítico do pescoço para baixo. Um dos olhos adoece, tem que ser extraído e coloca uma prótese. Seis meses depois, a outra visão também se apaga. E você sabe o que esse homem fazia? Chorava, reclamava, entrou em depressão? Não. Fundou três casas espíritas. Abriu um abrigo, criou um abrigo para crianças carentes, as crianças, as crianças. E dava palestras em todo o Brasil, dentro de uma Kombi, viajando com muito sofrimento, sem nenhum conforto. depois de uma caravana. E ele adorava contar piadas, causos singelos. Adorava agradar as pessoas. Cego e paralítico. Adaptaram o microfone na boca dele, assim, e ele dava palestras, imitava Edvaldo Franco. As pessoas chegavam, Edvaldo, que está aí Edvaldo? E ele dava aquela gargalhada. E ainda clamava poesias. E, como ele tinha muita alegria, foram chamados para um programa de rádio, e alguém foi entrevistar. Mas, Sr. Jerônimo, o que seria felicidade para o senhor? Não, seria ajudar minhas crianças. Não, mas para o senhor, para o senhor mesmo. Qual seria a sua felicidade? Ah, minha filha, minha felicidade seria poder me virar de lado, assim, na cama, pelo menos uma vez. Mas, eu não consigo. Uma senhora que estava pensando em cometer o suicídio, ligou para a rádio e disse, olha, hoje eu iria me matar. Mas, depois do que o senhor me falou, eu não posso mais cometer o suicídio. E ele vai gravar fitas, cassete, LPs, tem palestra dele até no YouTube, procurem depois, falando sobre a alegria de viver. Ele tinha insônia, ele era médium, ele via os espíritos, ele sabia porque estava passando por aquela expiação, aquela purificação tão difícil. E ele, com resignação, com alegria, ia adaptar um telefone ao seu ouvido, porque ele tinha insônia e não conseguiu dormir. E ele varava as madrugadas, atendendo aos depressivos, aos desesperados. E ele, falando das alegrias do Evangelho, das claridades do sermão da montanha, das virtudes do Altíssimo, que todos nós somos destinados a alcançar um dia, levava consolo, esperança para os desgraçados. Mas, ele, paralítico e cego. E tem dezenas de casos super engraçados de Jerônimo Mendonça. Deixou um rastro de luz. Um dia ele foi para dar uma palestra no Centro Espírita, só chegou lá. Chegou lá o presidente de Jerônimo, é melhor a gente cancelar palestras. Mas, por quê? Porque eu esqueci de avisar para você que o auditório fica no segundo andar, no segundo piso. E aqui, a gente não tem recurso, o pessoal não ajuda a Casa Espírita, só tem essa escadinha de ferro aqui em espiral, está vendo? Se a gente for subir a sua cama, vai ter que inclinar. E, se a gente inclinar a sua cama, você pode escorregar, pode cair e pode se machucar. É melhor a gente cancelar a palestra. Ele disse, não, mas eu vim aqui fazer a palestra. Mas Jerônimo é perigoso. E ele segue, vai brincar, eu não quero nem ver. E faz a palestra. Outra vez, ele está no cinema, apesar de não enxergar, ele adorava estar com os amigos. Como é bom estar entre amigos, meus irmãos. A alegria de estar entre amigos. Os Espíritos falam isso, que nos mundos felizes, a alegria de estar com os amigos é uma das melhores alegrias dos Espíritos. E, se tiver um lanche, melhor ainda. Aí, ele adorava estar com os amigos, ia para o cinema com eles, colocava a sua cama lá na frente, para não atrapalhar ninguém. Só que, já tinha começado a sessão, tinham apagado as luzes, estava tudo escuro. E uma jovem chegou atrasada, veio correndo, não viu a cama dele. E aí, tropeçou na cama, caiu e se levantou indignado. Mas não é possível. Para todo lugar que eu vou, está esse aleijado. Se eu vou para o jogo de futebol, lá está ele. Se eu vou para tal lugar também, até que no cinema, isso é um absurdo. E qual é a resposta dele? É, minha filha. Mas também, você não para em casa, né? Você não para em casa. Olha o que alguém que se iluminou, que fez o autoconhecimento, que conheceu a sua missão e trabalhou para Jesus com muita alegria, com prazer de servir. A mãe dele dizia, Jerôme, eu tenho sete filhos. Meu filho, você é o único que é deficiente e é o único que eu não vejo, é o único que não para em casa, é você. Você é o único que é aleijado e você não para em casa. Ele, pelo mundo, dando palestras, ajudando as pessoas, levando alegria, brincava com as suas dificuldades, sofria muito, mas não reclamava, como a gente gosta de fazer. E aí, aos 50 anos de idade, a sua missão terminou. Foi direto pelas colônias superiores, brincando com a sua alegria. Até hoje ele nos encanta e ele vai aparecer para Divaldo. Divaldo é minha dividente. Um dia ele aparece para Divaldo, todo saudável, em pé. Divaldo percebe, fica surpreso, ele diz, Divaldo, o gigante está de pé, porque o apelido dele era o gigante deitado. O gigante está de pé. É mesmo, Jerônimo, que maravilha. Ele diz, Divaldo, você quer saber uma coisa? Eu era muito melhor do que você nas suas palestras. É mesmo, Jerônimo, mas por quê? Porque você, quando acabava as suas palestras, realmente todo mundo aplaudia de pé. É verdade? Muita gente aplaudia de pé. Você realmente é muito bom, mas eu era muito melhor de Divaldo. Porque depois que eu terminava minhas palestras, eu saía carregado pela multidão. Preso na cama, eu tinha que sair carregado. Até no mundo espiritual, este homem nos encanta com a sua alegria de viver. Meus amigos, a gente tem que buscar essa alegria. Tem que buscar o autoconhecimento para trazer alegria. e o conhecimento que liberta através do Evangelho de Jesus. Porque não está escrito? Vós sois deuses. Está lá no Salmo 82. Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. E ele acrescenta, na verdade, na verdade, aquele, vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores que estas, do que estas. vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeça com as nossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E assim a gente termina com o poema. Quando você estiver aflito, preocupado, perguntando onde está Deus, vamos lembrar do poeta Sergipano José Soares Cardoso. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais que ele é. Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. Não vejo Deus, o pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de que afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães vitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando. Presinto Deus na dor que nos irmana. Escuto Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus enfim por toda parte que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. No amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza na sua mais sublime vibração não é no coração da natureza. é dentro do meu próprio coração. O reino de Deus está dentro de vós. Muito obrigado, meus amigos. a nossa gratidão por ter deixado sua família por ter deixado teus entes queridos e vir nos brindar com esse banquete de vós. Que Jesus e os bons espíritos possam te acompanhar na tua jornada aqui e no mundo espiritual. e a todos que aceitaram o convite nesta manhã de domingo também deixar os seus leitos quentinhos a todos a sociedade espírita nosso lar agradece e que possamos acompanhar as palestras do Nazarene que está sempre online cada palestra que ele faz já está ao fim. Então a todos o nosso agradecimento e que a gente possa sair daqui bastante alimentados e que esse alimento não que fique conosco só hoje mas todos os nossos dias que a gente possa todo dia a gente se alimentar do que desse banquete de hoje. Então a gente se despede do Nazareno O que eu faço a pressa? Ah, eu achei que já era. Já era a pressa? Pode ser, mas se quiser vamos pedir para o Chico Xavier fazer a nossa prece? Vamos tentar se concentrar pedir para o Chico fazer a nossa prece? Será que a gente consegue? Quem consegue? Tem tecnologia tem um vídeo aqui Vamos pedir para o Chico fazer a nossa prece Vocês encontram no Youtube É uma prece chamada Prece do Servidor de Emmanuel Vocês encontram lá com o nome de Chico Xavier homenagem em Washington Vamos ver se a caixinha de som aguenta aqui Vocês vão ficar com os olhos abertos para poder ler aqui Esse vídeo foi apresentado em homenagem a Chico durante o primeiro congresso de Medicina e Espiritualidade em Washington nos Estados Unidos em 2006 As legendas estão em inglês mas não reparem nas legendas Ele vai ter a voz do próprio Chico a pressa do servidor Todo mundo está escutando ele? Pedro Leopoldo 2 de abril de 1910 reencarna Francisco de Paulo Cândido mais tarde Chico Xavier uma família de 15 crianças 9 do primeiro 6 do segundo casamento pobre extrábico e um dia as margens de um açude Ele vai conhecer Emmanuel seu orientador espiritual que vai guiá-lo com segurança na tarefa da mediunidade A tarefa do livro era a divulgação era a principal missão de Chico Xavier era a divulgação do espiritismo e por isso o Brasil o maior pai espírita do mundo Mais de 500 livros discografados na sua lavagem da mediunidade milhares e milhares de cartas consoladoras trazendo a mensagem dos filhos para as mãezinhas das mães para os filhos dos entes amados que jamais partiram Ele foi uma carta viva do Evangelho o maior divulgador porque as palavras podem até convencer mas é o exemplo que arrasta as multidões e Ele vai ler agora para a gente a prece do servidor de Emmanuel tem imagens muito bonitas então vocês podem manter os olhos abertos Senhor ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e o recurso para Deus obstruir o coração em favor de nossos semelhantes entregando-lhes enfim os tesouros de amor que nos confiaste que por onde passemos a dor se faça menos angustiosa a ignorância menos agressiva o óbvio menos cruel a terra menos densa o desânimo menos sombrio a incompreensão menos destruidora se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre ajuda-nos a diminuir os mares que nos rodeiam que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio da compreensão e da renúncia Senhor que nos ensinaste sem palavras as supremas missões da simplicidade na regedora e do sacrifício na cruz indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes para que a tua vontade misericordiosa e justa se passa em nós por nós e para nós hoje e sempre onde estivermos assim seja e assim termina a prece do servidor de Emmanuel por Francisco Cândido Xavier que Deus nos abençoe a todos muito obrigado meus amigos por ter que sair daqui correndo da próxima vez que eu voltar aqui a gente faz a dedicatória no CEDES do pessoal tá bom? não vai dar para fazer agora um grande abraço que Deus nos abençoe a todos um bom almoço e um bom jogo